Paz e amor Levanta os dois dedos na mão e faz assim Paz e amor, paz e amor Guerra não, Senhor, não, Senhor Paz e amor, paz e amor Guerra não, Senhor Todo mundo é meu amigo Todo mundo é meu irmão Quem quiser falar comigo Levanta os dois dedos, faz assim na voz Paz e amor, paz e amor Guerra não, Senhor, não, Senhor Paz e amor, paz e amor Guerra não, Senhor Todo mundo é meu amigo Todo mundo é meu irmão Depois de mais cedo, sabor de vermelho, de perfume Eu sou louco por você E a vida Pro cadeirão do amor, vota pra se ver Pra ilusão do amor, vota pra se ver O Rio de lá demais E vota pra se ver E vota pra se ver Pro cadeirão do amor, vota pra se ver Pra ilusão do amor, vota pra se ver O Rio de lá demais Vota pra se ver Pro cadeirão do amor, vota pra se ver Vai e não joga por fora da TV O rio de lá tem paz No céu azul de frio sem comer Bota a mão no joelho e vai mexendo nesse quadril Com as unidas no norte e nordeste, no Brasil Para dar início hoje a essa grande maratona Que é o carnaval da cidade de Areia Branca Ok? Deixa mais uma vez, obrigado a prefeita de Areia Branca Alô, cidade de Areia Branca A partir de agora com vocês Prefeitura Municipal de Areia Branca Tem o prazer de apresentar Fazendo esse grande rastrão Com vocês Banda Banda Grafite Grafite De mara praia, Grafite Vá, arrepenta Vá, arrepenta Vai, vai, vai Vê seu sonho aqui da saída papai É assim Boa a mão no joelho e piram Paclava Em fina bunda entrava Em fina bunda entrava Em fina bunda entrava Senta no pau de cadáver Em fina bunda entrava Em fina bunda entrava Em fina bunda entrava Solta o solinho da minha Sá Chifa Chifa Essa up É demais Olha só como ela grita É tipo a bunda entrava Esse, sua puta linda É tipo a bunda linda Solta o solinho vamos! Olha a porta, a mão no joelho, empina a bunda e trava 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 Senta no pau de quebrada Empina a bunda e trava Empina a bunda e trava Empina a bunda e trava Ninguém quer ficar doce, 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 doce Ninguém quer ficar doce, doce, doce Ninguém quer ficar doce, que é o meu carabelo Eu sempre doido, eu sempre doido, eu te amo Sou mais um doido, eu te amo, eu te amo, eu te amo Com meu carrinho, eu me deixo de ir Eu pego, eu me engano e me recebo Que sonho é bebê, leio pra balada Eu pego, eu me engano e me engano e me engano Sou, o desert com o chão E o meu o que pede mais incrível é o outro vira curtido Eu pego, eu me engano e me engano e me engano Eu me engano e me engano e me engano Do que adianta conseguir correr, o céu é te bater Você não é uma nação, eu me engano e me engano Eu só me engano e me engano e me engano e me engano Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Ninguém quer ficar doce Dentro do carro hoje tem ousadinha Eu deixo você trocar de vontade Pra ficar tão lindo contigo Amor do cara do samarul É que hoje eu tenho você Uma surpresa pra você Eu tô no maior rastrão Canta comigo vocês Dentro do carro Eu tô no maior rastrão Na região amarelo-branca Dentro do carro Com pontadinho da dica Prepara pra sair do chão Senta, 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 senta Senta, senta, senta Tchau, tchau 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 Eu queria gritar para a cidade inteira ouvir Ensinar de um trio Fazer uma ligação entre todos os falantes Falar pro coração que agora está descontinho Eu queria gritar para a cidade inteira ouvir Ensinar de um trio Fazer uma ligação Que delícia galera, bom demais! Vem comigo eles! Eu queria gritar para a cidade inteira ouvir Em cima de um trio Fazer uma ligação Sou fixo, só voante Joga a mão no seu estário, o joio Vai e a churraquina da maravilha voz Que delícia ta Você tem no meu erro Eu queria gritar para a cidade inteira because anmayou O que é isso?